Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e esse é o canal BOOM. O vídeo de hoje é uma pegadinha especial em comemoração aos 1 milhão de inscritos do canal BOOM. E é claro, pra comemorar, a gente decidiu fazer a pegadinha mais pedida por vocês, diarreia. O que será que as mulheres fariam se estivessem no banheiro, sossegadas, e alguém desse uma bela de uma cagada no pé delas? Ficou curioso pra saber? Então com vocês, diarreia parte 2. Aperte os cintos e vamos nessa, maluco! Ai meu Deus, meu Deus, eu não vou conseguir segurar, não, eu não vou conseguir segurar, não, eu não vou conseguir segurar. Abre calça desse inferno, abre, 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 abre. Ai que nossa, sua cachorra, sua cadela, sua bunda, seu baluco, acorde! Eu aguentei. Pega a sua desculpa e não desculpa, sua lazareta! Perdão a frega do cu, filha da puta! Essa puta derrubou o dia inteiro com essa cor, esse jeito, olha só, que nojéia! Puta que pariu! Meu Deus, velho, tô tudo cagada, velho! Puta que pariu! Meu Deus, eu não vou sair daqui, velho! Ai, você não me vai! Puta que pariu, só pode ter problema no cu, você não vai me aderir, não é possível! Meu Deus, eu não vou sair daqui, velho! Eu vou pegar na tocha, segura, 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 segura! Não, não, não! Abre a calça desse inferno, abre a calça desse inferno! Ah, 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 ah! Ah, o que é isso? Ai, que nojo, sua louca! Ai, que nojo! Você vai andar outra calça! Sobe, Skate! Eu fiz o rosto do meu, certeza! Olha o que você fez, minha calça! Desgraçada! Como que eu vou sair daqui agora? Ai, puta, tá cagada desse jeito! Ai, meu Deus, desculpa! Desculpa! Empieza desculpando o seu rabo, filha da puta! Mas desculpa, vai ficar assim! Você sabe quanto que eu paguei essa calça? Ai, meu Deus, só paga bunda! Sai daí! Sai daí agora! Abre essa porta! Abre essa porta! Se você não tem que passar a calça com a língua, desgraçada! Você vai lhe passar com a língua! Abre essa porta! Ai, meu Deus, abre! Paga bunda! Se gosta de comédia e tá afim de rir E fica procurando novos vídeos pra assistir Não perca mais tempo, não fique no ar Se inscreva no canal que veio pra ficar Sim, podéis ver o que vai estar aqui Sim, podéis ver o que vai estar aqui com a fonte.